Pessoal, uma excelente notícia, pra mim a principal notícia que o Galo poderia receber nos últimos dias, além, é claro, da contratação do Felipão. Atlético e André Cury entraram num acordo para o fim desses bloqueios malditos que o André Cury realiza nas contas do Atlético. Ainda não temos muitas informações, o Atlético acabou de divulgar pelas suas redes sociais que fechou um acordo com o André Cury, com o aval de Rubens Menin. Eu vou trazer pra vocês aí a imagem no Twitter que o Atlético publicou. Assim que tiver mais informações, a gente faz um vídeo mais completo, vamos colocar como foi posto o parcelamento, se houve entrada, se não houve, o tipo de garantia que foi. Mas o Atlético deixou bem claro que o acordo só foi possível graças ao aval do Rubens Menin. Olha a imagem aí. Em seu perfil oficial do Twitter, o Atlético tweetou Acordo fechado em mais uma demonstração de seriedade com a qual a atual gestão enfrenta e soluciona os problemas do clube, o Galo fechou um acordo de quitação da dívida milionária com o empresário André Cury. O acordo só foi possível graças ao aval de Rubens Menin. Fecha a nota. Pessoal, as letras estão um pouco miúdas aí, mas eu vou transcrever pra vocês. É uma informação oficial da página do Atlético. A dívida atual, incluída a sucumbência, é de aproximadamente R$ 77 milhões. Pelo acordo, o Atlético terá um desconto em torno de R$ 16 milhões, 20%. O valor total pago pelo clube é de cerca de R$ 57 milhões, mais R$ 4 milhões a títulos de honorários advocatícios, também reduzidos na negociação, totalizando um desembolso de R$ 61 milhões. Todas as dívidas relativas aos processos ajuizados por André Cury contraídos foram pelas gestões anteriores. A negociação foi conduzida pelo vice-presidente do Galo, José Murilo Procópio, e pela advogada, Ana Cláudia Martins, a quem o clube agradece. Agora o detalhamento da forma de pagamento. O Galo pagará à vista R$ 26 milhões por meio de valores já depositados em juízo. A quantia remanescente, aproximadamente R$ 35 milhões, será paga em 36 parcelas corrigidas mensalmente pelo CDI. Pessoal, peço desculpas pela simplicidade da edição do vídeo, é que é uma notícia urgente, eu quis trazer para vocês, compartilhar, que é uma notícia excelente. Toda vez que pingavam dinheiro na conta do Galo, vinha esse senhor aí e já bocanhava lá, bloqueava, o Galo não podia fazer nada, acabava atrasando salários, atrasando de contratar jogadores, entre outras coisas. Quem sabe agora o Galo consegue ter mais tranquilidade para tomar as suas ações. Curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.